Há 25 anos, os terezinenses encontram varejo, serviços e lazer em um só lugar. O Teresina Shopping se tornou um espaço muito maior que um centro comercial, um local de experiências e memórias afetivas. Nestes diferentes espaços, há um encontro de gerações distintas que conseguem, cada uma a seu modo, aproveitar juntas um leque de opções. Aqui é bom para fazer a compra, para namorar, bom para tudo. Para lanchar, pegar um cinema. Estou perdida aqui desde 11 horas. Vamos vir para cá. Gosta mais de que? Dar os brinquedos e dar comida mesmo. O Teresinense tem encontrado, ao longo de 25 anos, a possibilidade de ter acesso a redes varejistas do Brasil, lojas de diversos segmentos, serviços e até lazer. Tudo em um mesmo espaço. É bem multi, né? Nós temos uma praça de alimentação, duas praças de alimentação, uma no piso terra e outra no piso superior. Temos os cafés, temos pessoas que vêm e passam uma boa parte da tarde nos cafés, né? Estamos em uma cidade que tem altas temperaturas, então, assim, nós temos clientes que passam um bom período aqui no shopping, tomam um café, depois daqui vão para fazer uma aula na academia. Então, assim, realmente, são multi-atividades, vão desde os serviços, as escolas e as próprias lojas, né? Onde você pode comprar. Então, assim, o varejo também, ele é intensificado, ele surge como um centro de compras, né? Do varejo. E aí, com a evolução dos tempos, que aí surgem esses outros serviços e a gente termina que agrega mais serviços junto ao shopping para atender o nosso cliente. E basta passear pelos corredores para entender que o shopping se tornou para os consumidores mais que um centro de referência em compras, mais um espaço de experiências, muitas vezes inesquecíveis. E quem não tem uma história para contar aqui nessa praça de alimentação, seja dividindo uma conversa ou um lanche entre os amigos, o bom desses 25 anos do Teresina Shopping é que aqui bastam poucos passos e você já está em outro espaço, como o cinema de Teresina. Aqui, o universo de possibilidades se abre. Eu aproveito a academia, aí da academia eu já saio para comprar alguma coisa, para lanchar, tem pontos também onde a gente pode fazer uma refeição mais leve, tem a praça de alimentação, então facilita bastante a vida das pessoas. Para Teresina, ter um centro de shoppings, assim, eu acho que é muito bom. Um local que se tornou parte da história de Teresina e pretende escrever outras mais. Muitos anos virão, né? São 25 anos, uma geração inteira crescendo e se transformando dentro do shopping.